Olá, eu sou o Carlos Miguel, sou representante do Celestino Vistos. Prestamos assessoria na solicitação do seu passaporte, o visto. Estamos em São José dos Campos. A Celestino Vistos tem mais de 53 anos de mercado. Eu o represento aqui em São José dos Campos há mais de 17 anos. Com relação ao passaporte, fazemos o seu agendamento, o seu cadastramento, junto à Polícia Federal. Em relação a visto, prestamos toda a assessoria necessária para a solicitação do seu visto. Visto americano, prestamos toda a assessoria, agendamento também, orientação sobre os procedimentos. Há alguns casos em que você não precisará ir ao consulado. Entre em contato conosco e lhe explicaremos quais os procedimentos. Nos demais países, nós fomos credenciados aos consulados e podemos dar entrada diretamente em seu pedido de visto. Estamos aqui em São José dos Campos, recolhemos toda a sua documentação e encaminhamos aos consulados, evidamente. O nosso endereço aqui em São José dos Campos, rua Francisca Maria de Jesus, 347, sala 806, Florada de São José. Bem próximo ao Shopping Vale Sul. Nosso telefone, 3939-4831. O nosso site, celestinodesp.com.br. O nosso site, 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 o